Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha de Kislev aqui no canal do Zang Então na última parte a gente começou a pegar as cidades do Ulfric né Então a gente vai pegando bem devagarzinho porque eu preciso pegar, esperar a corrupção abaixar Aí sim avançar para outra província Porque senão a ordem pública aqui vai ficar horrível, as rebeliões vão ficar horríveis de administrar Então a gente tem que ficar aqui esperando de qualquer jeito Mas vou deixar você recrutando mais dois carinhas aqui Ahn... Midland, você tá com um porto? Peraí... Midland, então agora a gente precisa de acordo comercial de novo? Acessar as tropas Direito de defesa não quer, ok 500 roteiriços querem negociar comigo Tá bom, daqui a pouco eu volto e pergunto de novo, Tileia Também não Também não Pô gente, vou me dar comércio aí pô, tô aqui me matando por vocês Ok, então deixe Tá, quatro turnos para construir nossa bruxa do gelo aqui Vamos aguardar Tá, o Torgard não vou mandar você atacar eles aqui porque você provavelmente não vai conseguir Então eu vou botar o Nestor antes que eu esqueça Vou botar o Nestor Andar no pé E sem magia a gente não consegue brigar com essa quantidade imensa de Norsk Magia é extremamente necessária em qualquer facção que você esteja jogando Menos os anões, os anões não precisam disso porque eles não usam magia Eles já são fortes por si só Então vamos passar o Torgard Lembrando que você já pode deixar o seu like no vídeo aí, não precisa esperar o vídeo acabar Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito Divulga o canal para amigos que você acha que podem se interessar pelo conteúdo De jogos de estratégia, de RPG Como eu disse, eu sempre pretendo fazer as sagas do Warhammer que eu já faço normalmente Um RPG que eu vou jogar, que no momento está sendo Dragon Age Eu sei que já faz muito tempo que eu estou jogando Dragon Age Mas é porque o meu foco sempre vai ser o Warhammer Então como minha internet é muito ruim E pela falta de tempo também, no dia eu só consigo gravar um vídeo Então ou eu gravo Warhammer ou eu gravo Dragon Age E vai ser também um jogo de passar raiva Que no caso era o Cuphead que acabou né Então eu preciso achar outro Talvez eu jogue Dark Souls, não sei Nunca zerei Dark Souls nenhum Tentei várias vezes Mas nunca cheguei a completar ele Eu sempre parava no meio Porque eu ficava extremamente bravo com o jogo Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre o governo de Kislev Vocês já ouviram um pouco sobre ele durante a história que eu contei Mas infelizmente Rochland não quer ouvir a história né Rochland Só alianças de defesa só Militar não aceito É um governo que comanda Kislev Kislev é geralmente definido por uma autocracia centralizada de monarquia Governada por forma hereditária conhecida como os Tsars Os Tsars ou Tsarina de Kislev são figuras poderosas que clamam de serem descendentes diretos de Miska A primeira canquim dos gospodários anciões Em teoria o Tsar tem um absoluto poder em seu reino Porque eles são considerados os governantes espirituais e políticos da terra e seu povo Peraí que está acabando o turno Peraí que está acabando o turno Ai ai, só queria que Alguém viesse atacar o UF aqui comigo Então, os Aisling se mexeram? Não Eu posso colonizar esse aqui? Posso Mas não vou Vamos voltar aqui então Tem que esperar a nossa bruxa Neste tour gospodário Finalmente você desembarcou Agora é a hora de você voltar para a sua terra Você já cumpriu sua função Revelou aí muita terra pra gente Agora a gente pode recrutar aqui as águias São cogemísticas E no nível 4 a gente vai poder pegar os nossos ursos aqui Mas é bem provável que a gente pegue mais rápido aqui na Inksleven Melhorando pro nível 3 Será preciso de 7500 O Catarin vai ter uma rebelião no próximo turno ali Não sei se vale a pena a gente ir lá se matar Para pegar a cidade agora Mas porque eu estou esperando a tribunal de conseguir essa guarnição aqui Então Eu só vou alcançar no próximo turno E se eu alcançasse nesse turno já ia ser muito bom Nossa eu vi até aqui Olha porque foi menos 9 Vamos acampar aqui então No próximo turno eu vou lá pegar essa cidade Vou ter que lutar contra a rebelião deles também né Provavelmente 1200 de renda Eu não vou gastar Eu vou juntar o dinheiro como eu falei Na real ao invés de ir para aquela cidade de cima ali Porque vai ter rebelião né Vamos esperar na Baía das Lâminas mesmo Deixa a rebelião lá Vai que a rebelião devasta a cidade para mim Porque Como é o Ulfric que tem cidade aqui no cemitério de Cacarys Eu tenho medo dele Atacar por baixo e pegar a cidade de volta E eu estou pegando a cidade justamente para ele não ficar sempre na minha fronteira aqui Tudo bem ter os Aysling aqui porque eles estão meio longe né Tirando essa cidade aqui Mas o Ulfric ele está literalmente do meu lado Então eu não posso deixar ele ficar colado em mim Tá então eu não vou gastar esse dinheiro aí Vamos juntar para Construir nossos ursos Confederação Cara Zancor e cara que é azul Vamos acelerar quando chegar a vez do Ulfric aqui para ver o que ele vai fazer Antes de eu voltar a falar da história Tá um agente saindo do acampamento de Sorrows Quando a corrupção vai ficar menor que os 50% eu posso começar a armar umas emboscadas aqui para atacar o Ulfric A rebelião já está aqui Essa rebelião de uma esfera tem algumas unidades bem fortes Então talvez quando ela ficar maior o exército ela consiga derrubar o acampamento de Sorrows para mim O Tizar tem o poder de fazer seus decretos, criar novas leis, comandar vastos exércitos e ganhar a lealdade dos seus servos vivendo nas terras de Kisleven As terras de Kisleven são praticamente a maior parte um território vazio Com vastos traços de terra separando os seus assentamentos das terras que são intocadas da guerra Tal distância faz governar quase impossível Mas como resultado esses assentamentos se tornaram grandes cidades independentes de seu governante Tizar Convidos que em invasões noturnas Os Kisleven nos atacam abertamente de seus esconderijos subterrâneos Os pequenos bandos queimam e pilham e até mesmo nossas cidades não estão seguras Eles desaparecem nos subterrâneos que poderíamos pegá-los Ok, perdi um pouco de ordem pública aí Tá, Kisleven, vamos construir isso aqui agora E assim vai todo o meu dinheiro, vou construir isso aqui agora então Pô, 900 para colonizar isso aqui, eles não alcançam aqui agora né Seria muito bom pegar isso aqui Parece que seria muito bom se o Torgard fizer suas necessidades decente para eu vir batendo na galera que está aqui E aí ia ser muito bom mesmo Então para você vamos colocar agora uma colada para você ajudar a descer a corrupção aqui mais rápido É, eu não vou mexer na área da Katarina por enquanto não gente, porque não dá Nestor, pode continuar subindo aqui, volta para Kisleven Confesso que estou com um leve medo de como eu vou conseguir lidar com essa invasão do Khaos Eu não sei se meu exército das Guardações vão ser fortes o suficiente para pelo menos derrotar um exército deles Porque esses coçados aqui, a gente já viu que eles são fracos até com as infantarias de Norska E as do Khaos são muito mais fortes, então eu não sei se a gente vai conseguir defender Em Kisleven, por ter essa guarda Kremlin aqui, eu tenho certeza que a gente consegue Mas essas aqui, Taos, eu precisaria melhorar a cidade para nível 4 e 5 Um das duas aqui, Fort Ostrowski E eu não sei de onde que eu vou tirar dinheiro fazendo tudo isso Mas eu já lembrei que tem um tesouro aqui, então vamos ali pegar ele para ver se a gente está aqui Bom, vocês não estão em guerra com o Ulfric não? O Ulfric não está em guerra com ninguém Só abertou-lhe um império O Norska, participa da guerra aí comigo, vai Participar da guerra contra o Ulfric Não, vê que ele é militar, está viajando Eu só queria que alguém me ajudasse nas minhas guerras nesse jogo Infelizmente, ter aliados virou um crime Os habitantes dessas cidades ou vilas ainda reconhecem que os seus servos Os seus servos, que são servos da Rainha de Gelo Eu serve a Lady of the Lake Ulfric, tratada de paz Não Mas eles estão profundamente surpresos de aprender que o Tzar espera que eles façam qualquer coisa que ele peça Ao invés disso, cada assentamento é governado por um nível local, normalmente por um ancião ou chefe da vila Desde a fundação do reino, é de extrema responsabilidade dos Tzar para liderar e defender seu povo contra todas as formas de perigos ou invasões que podem entrar em sua terra natal Assim sendo, o problema da guerra é considerado dentro do poder político do governo de Kislev Essa ameaça, posta pelas devastações ao norte, é considerada real e iminente E assim sendo, todos os líderes Têm os seus termos de como vão defender a sua cidade e seu povo do perigo exterior As a base do curso anterior Ihh, o turma saco, ih rapaz, não gostei nada disso aqui Tem um exército de uma esfera na minha província É sério Uh, não tem ninguém do exército Por favor, alguém pode me bater nesse cara aqui Só mais um turno para os meus magos de gelo aí, talvez eu consiga melhorar a prague para o nível máximo, mas eu vou guardar porque eu preciso de 4000 para melhorar essa construção da infantaria de Kislé para o nível máximo. A primeira é tipo voada na passagem Hírculas, eu só pensei melhorar essa aqui na real, mas minha ordem pública não vai tão bem, está em 0 por causa do evento que está tendo, estão perdendo 4, então não dá para melhorar agora. Bom, vamos pegar o tesouro aqui que eu falei. É o melhor desempenho de batalha. Os restos, um estranho acampamento repleto de estátuas foi descoberto, uma fogueira ainda está acesa e uma panela está borbulhando, contudo não há sinal de vida ao redor, apenas estátuas recatando a agonia de uma fuga frustrada. Em seguida no meio do mato algo se bila, este saque precisa ser rápido como um relâmpago. Biritabraba, qual o poder da bebida aumenta a moral, a movimentação e a regeneração de todo o deserto da batalha? É isso que eu quero. Habilidade passiva de regeneração, caramba, isso é bem roubado, hein? Sua descoberta em outro mar será um segredo guardado entre sua tripulação e suas tropas, mas eles ganharão habilidades regenerativas desde então. Guarda costas, em grandes metrópolis é fácil acabar com uma faca nas costas. Realmente, a história de César está aí para provar. Vamos ficar perto de Kislep, porque daqui a pouco a gente vai recrutar a sua magra. Eu já tenho essas tropas com vocês, achei que não tinha. Galera, vamos fazer a cor comercial comigo aí, pelo amor. Ajuda eu, que está difícil. Está difícil ainda, mas vai ficar horrivelmente difícil. Tinha que ter, sei lá, um negócio que mostra quando você realmente vai conseguir fazer, eu sei que já tem um negócio médio e alta, né, da diplomacia, para saber quando você tem mais chance, mas sei lá, parece que não funciona. Quando está nesse médio, você nunca sabe se você vai conseguir ou não, aí fica embaçado. Esse aqui, realmente, tem 400 na minha renda. Vai ser muito bom. E ainda vou ter o dinheiro para conseguir o que eu quero. Não sei se vou ter para recrutar a magra. Então, vou esperar mais um turno, né, só para ter certeza que eu vou ter o dinheiro. Normalmente, isso significa que os camponeses colocam novas taxas para evitar o risco de enfraquecer suas defensas. Defensas, é embaçado, hein? É porque defesa em inglês é defensas. Aí eu emendei os dois. Enfraquecer suas defesas. Um gringo, o que eu posso fazer por você, meu querido? Descensar se tem qualquer opção, tudo bem. Porque quando o caos chegar, eu vou mandar todo mundo subir aqui. Então, se preparem. Cadê? Mas isso também pode lidar com a nobilidade, o povo nobre, aumentando ainda mais as taxas do povo. Como um descontentamento, através do povo local, fazendo seus guerreiros menos eficientes. Esse clima político se assegura que a dependência mútua e cooperação entre... Se assegura dessa dependência mútua e cooperação entre todos os nobres feudais. E isso é a parte de governo de que se leve. Na próxima parte eu vou falar sobre a corte congelada, ou a corte de gelo. Não sei bem como é que eles traduziram isso. Mas, vamos deixar a próxima parte para não misturar as coisas. E isso, façam parte do que vocês estão negociando comigo. E daqui não entra a guerra, aqui é só dinheiro. Ah, eu tenho que trazer um destorno para bater nesse cara, né? Porque o Ostland não vem. O exército tem duas unidades e eles não vêm. Não, 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 não. Aliado móveis contra a força, eu não estou vendo ele se movendo não. Cadê? Tá vendo aqui um micro exército. Bom, Zavastika, vamos recrutar aqui a nossa bruxa do gelo. Temos aqui a Anastasia Zimmin, a única que tem. Então vai ela mesmo. Por algum motivo não aparece a fort dela aqui, mas você tá vendo aqui que ela é um pitelzinho, né? Então ela tem um mix de magias que mistura algumas dos elfos negros, algumas dos elfos nobres, se eu não me engano. Sim, tem muitas magias similares a que vocês veem nas outras facções. Vou começar aqui, ó. Estilhaço de gelo. Provavelmente parece aquela do metal lá, que a gente já viu com o Baltazar Gelt. Ataque gelado. Explosão Gerda. Tem muitas bem interessantes aqui. Nem sei qual que eu vou começar. Só que aqui também tem uns buffs. Escudo de gelo. Lâmina de gelo. Bom, esse aqui é muito bom, porque é um buff extremamente bom de defesa. Então com certeza eu vou querer isso. Porque a gente sempre tem que ficar segura na linha de frente, né? Explosão Gerda. Vamos colocar esse aqui também. Estilhaço de gelo. Vou colocar um pra você também. E mais um aqui em Explosão Gerda. Por enquanto. Então se vocês quiserem escrever uma história pra Anastasia Zimmin, sinta-se à vontade. Se quiserem mudar o nome dela também. Ex-Level. Agora a gente vai melhorar aqui pro nível máximo a sua construção de infantaria. E aí vai dar tudo certo. Na real o que eu ia melhorar aqui agora era o Porto de Geringrade, né? Então seis mil aqui. Corrupção em sessenta por cento. Ordem pública aqui. Está estável pelo saneamento militar. Que absurdo. Não, agora eu vou ter que ir lá. Pelo menos a ordem pública está estável. Mesmo com a carta ali fora da cidade. Se eu tiver que voltar, acho que dá tempo antes dele chegar. Mas quanto isso, eu posso deixar ele aqui dentro da Baia das Lâminas também, né? Vai ficar lá esperando. O Nestor continua subindo aí, meu querido. Você vai fazer o reconhecimento da área ali de Norsk, pra saber onde os exércitos do Ulfric estão. O Nestor aqui, a gente vai colar do lado desse exército de homoesfera aqui. E se ele usar o caminho subterrâneo, a gente vai encontrar ele. E como a Maga não consegue se mexer nesse turno, depois a gente põe ela dentro do exército. A Magia agora vai ser outro exército. Eu só não sei por que que a Katarin não tem essas Magias de Gelo. Ela devia ter, né? Afinal, ela é a Rainha de Gelo. Mas acho que o cara que fez o mod que tem essa Rainha de Gelo e o que fez o mod que adiciona a Katarin não são o mesmo. Então acho que é por isso. Mas seria bem legal se ela tivesse. Porque ela tem Magia dos Céus lá igual... É, tem Magia dos Céus. Todo Mago dos Céus que você recruta vai ter as mesmas magias que ela. Aí perde a... Ela ser única, né? Agora só que Slave poder ter essas Magias de Gelo ia ser bem legal. Agora... É, só que Slave que tem, mas... Eu queria que a Katarin também tivesse. Mas não só as Bruxas de Gelo. Stirland. Não é assim militar, não, mano. Senta muito aí, mas não rola. Bordelô declara guerra num monte de Reino dos Fronteiriços aqui. Só pra atrapalhar meu comércio. Vamos lá. Tratado de paz da Eslinha? Não. Você já está atacando os meus aliados aí. Até parece que você está paz com você. Caraca, a galera quer se matar muito aqui. Tá, agora o Zerjomiser ficou preso aqui dos dois lados. Vamos para a Senha de novo. Adeus, Galak e Garganta Sangrenta. Derrotei uma força contra colada. Derrotei já. Tribo destruída, muito bom. Agora eu vou tirar um desses Arqueiros aqui. Vamos colocar a Maga no seu Exército. Nestor. Põe em Reposição de Baixas. Um turno a gente consegue pegar aí a nossa Cavalaria de Ursos. Aqui eu preciso conseguir um Arsenal no Forte Ostrogosk. Pra que a gente dá para melhorar a cidade. Então vamos melhorar. A Guarnição ficou mais forte. Você espera aqui agora. Tem um exército do Ulfix formando aqui. Vamos atacar o Campo Mendes de Sauros. Antes que ele deixe a Guarnição mais forte ainda. Eu vou ter que lutar né. Porque senão eu perco o meu exército. Para variar. Então vamos lá. Começamos com 16 lentes de magia. Dá para tentar pegar um pouco mais né, Ranaldi. Aí, Ranaldi, é nóis. Então, lanceiros como sempre. Nossa linha de frente aqui. Morteiros atrás. Arqueiros atrás dos lanceiros. Para atirar por cima deles. Espingardeiros nas laterais. Legião Grifônica fica na direita. Cavaleiros do Império na esquerda. Catarim fica aqui no meio dos Arqueiros. Sacerdote de Urson no meio da Infantaria. Montantes na esquerda. Do Goiascas na direita. E é isso. Morteiros não persigam ninguém com seus tiros. E bora lá. Temos aqui salteadores montados. Vai ser bem chato de perseguir eles. Então, vamos para cima dos canis de guerra. Norse Canos. Não sei se eu já disse isso nesse jogo, mas eu adoro a música desse jogo. Você realmente sente como você está numa coisa épica. Eu já venho para cima de tudo. É bem provável que uma Infantaria vem ajudar eles aqui também. Bom, vocês podem acertar essa galera ali. Tá, os fins de guerra correram Vamos certificar de perseguir essa cavalaria Tá, por que vocês não estão atirando Eu não sei, mas Vem pressionando essa galera aqui Montantes, pode vir pressionando os bárbaros salteadores Joga um buff em todo mundo aqui Sacerdote de Ursum Minha cavalaria sai daí Catarim, tempestade de gelo aqui E radiada de vento Aqui Debuff em todo mundo que tá lutando aqui no meio Agora vem todo mundo pra cima A gente conseguiu pegar os salteadores, ainda não Mas pelo menos assim eles vão vir pressionando a gente De Goiás que eu vi pressionando os salteadores aqui De pouco a pouco a gente vai expulsando todos eles Montantes Retorno aqui pra linha Vocês vêm pra cá Você atira aqui Fingardeiros Contra o de Ursum vai dar uma força ali Vem pressionando os bárbaros salteadores Vamos lá Catarim Buff em todo mundo aí Trabalaria Tá na hora da gente fazer uns revestidos aqui atrás Nem precisou muito Mas agora que vocês já descobriram o que a gente precisava Volta aí Contra o de Ursum pode voltar aqui também Lá vem a nossa legião grifônica Vou pegar essa fantaria aqui Quem ainda tá querendo lutar mesmo Os pingardeiros agora que a gente tá colocando eles na lateral Estão batendo muito na galera Então só tem essa galera aqui Que querendo brigar Então arqueiros É, acabou a batata Vitória, muito bom Não perdemos muita gente de novo É assim que eu gosto de lutar Ok Agora a gente vai ocupar esse salvado também E agora a gente tem a província inteira O decreto aqui vai ser Pra Abaixar a corrupção primeiro E aqui a gente já pode botar Construções de governição Ótimo As rebeliões vão sair daqui de cima O que que eu vou colocar agora pra você Catarim Já pegou tudo aqui embaixo Dimensão da hora de liderança interessante Mas vamos pegar as magias aqui Do cometa de caçadora Que vai ser bem útil também Tá, agora onde que eu vou arranjar todo esse dinheiro aí Eu já poderia estar construindo muro Praga, isso vai demorar 5 turnos É, aqui já tem muro, né Com essa guarnição Vai demorar 6 turnos Lanceiro isolado Escoçadas Vai ter que construir essas duas aqui Pra guarnição ficar bem forte Mas tudo aqui demora muito Pra ser construído Ai ai Enfim, só vou conseguir construir uma coisa no próximo turno Quanto que custa? 3.600, tá Vou cancelar a construção de Praga Pra construir guardição em Norsk Porque Praga é muito mais importante Vai ser uma das primeiras cidades fortes a ser atacada E como vai demorar 5 turnos Ela já vai terminar no limite Do começo da invasão do caos Praticamente Mas a primeira invasão do caos Não vem tão forte Quanto a segunda Que vai vir em torno de 150 Então Dá pra Dá pra gente se defender Eu acho Opa, o Freak tá vindo pra cima Um exército pequeno dele Mas a gente não tem magia no exército que tá ali embaixo Então é bom a gente ir pra lá Poderia até pedir paz com o Ulf Acho que agora Bater nos Islings que estão atrás de mim aqui E depois voltar a fazer guerra com eles Seria sensato fazer isso Acho que eu vou fazer Aproveitar pra cuidar dos Islings Que estão perto dos anões Pra ele olhar todas as idades que estão aqui atrás Que aí eles não vão ter economia Pra bancar os exércitos que estão construindo Pacto de inagressão Aceito Aproveitar Ventos da dor Mundo se rende àqueles que dominam os ventos da magia Relâmpagos caem do céu separando almas da carne Enquanto chamas arrancam a pele dos ossos Magia pode mutilar inimigos em dezenas de pedaços Ou não deixar nada além de uma mancha de sangue Onde eles estavam O poder dado pelo cataclismo Muitas eras atrás Pode ser dominado e usado Para trazer ruína e destruição aos nossos inimigos Todos aqueles que aceitem o chamado da magia Aceitem ela crescer Enquanto o mundo se destrói Sob a influência do caos E a vontade de também destruir Se torna mais forte A cada segundo que passa Ok Tá aqui Falta um nível Mas faltaria ficar no nível 3 Mas a gente pode pegar agora os cavaleiros de Ursum Aqui né Então esses Drusnia Eu vou tirar eles Que eu não gostei muito não E agora é hora de pegar nossos queridíssimos Filhos de Ursum Tá Ulfric Vamos pedir paz aí Aí você vai empagar Algumas coisas aí Não quer empagar nada Oh que maldito É tratado de paz com o Ulfric E agora a gente vai atacar Os Isling Que estão aqui atrás Só para começar eu vou vir aqui Com clave dos Isling Espera aí Eu vou ter que botar o ponto aqui do Ursum Coloca defesa corpo a corpo Preciso de 2 mil para construir essa outra aqui E para construir um negócio de ordem pública eu consigo 2.200 também Vai ser esses 3 lotes Negóis de ordem pública E isso aqui Nossa eu preciso de muito dinheiro E preciso gastar muito dinheiro É a história da minha vida Espera aí Cadê o exército dos Isling 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 Tá Eu ia ficar recrutando meus cavaleiros de Ursum Mas aparentemente eu vou ter que vir brigar com vocês Ouxgrat está com o muro Então agora anões É só a hora de brilhar e atacar a cidade deles Vamos abandonar a cidade Vamos passar o turno Ah eu devia ter atacado com a catarinha Foi ruim Ai ai Paciência Esqueci que eu Cancelei Fiquei rodeando a cidade Fiquei rodeando a cidade Fiquei rodeando a cidade Fiquei rodeando a cidade Agora eu não sei se a coadição deles vai me atacar Fiquei rodeando a cidade É não O ruim é que o exército da catarinha aqui A ordem pública fica baixa Pela corrupção A gente pode construir aqui agora Os resligos voltaram? Voltaram, ainda bem que eu não cancelei meu recrutamento Então, Katarine Vamos atacar aqui a cidade, a gente vai devastar Por causa dessa rebelião que está ali Não vou pegar essa cidade pra mim Então, vamos lutar lá Nessa guarnição A gente tem até um mamute pra enfrentar Então, vai ser bem interessante Vamos lá, já começou o movimento de magia no máximo Esse mapa aqui, ele é customizado Você pode ver que ele é meio bugado Aqui está o ícone que mostra que a unidade está selecionada E a unidade está aqui embaixo Então, é um pouquinho bugado Então, não reparem, tá, gente Tranceiros Fiquem aqui Arqueiros aqui Espingardeiros, os dois Esquerda Cavalaria Fica toda na esquerda Fica toda na esquerda aqui, escondida Catarine fica aqui Você aqui Você aqui Grupo 3 Todo mundo Menos os morteiros Vai pra cima Criança de guerra Norte Já vai pra cima Deles Não persigam ninguém Só atira Catarine Eu vou jogar tempestade de gelo aqui Aí já vai dar pra pegar bastante deles Até eles chegarem aqui Um almoço está vindo brigar com a minha cavalaria É um almoço está vindo de vento A gente vai usar uma aqui Consegue Tem um scalpel Vindo aqui pra cima da gente Vamos mandar todo mundo vir aqui brigar com ele Então um dos meus almoço está vindo para cá A gente vai pegar essa mamute Minha catarine apoiou bastante já nesse tempinho que ela ficou lutando aqui Então sai daí Vocês podem acertar aqui Vamos colocar slow motion só pra apreciar um pouco o combate aqui Você vê que a câmera não me deixa descer muito Então o máximo que eu consigo fazer é isso Uma hora toda essa batalha acabará Meus caras que levitas Basta que a gente continue ganhando desse jeito Então vamos dar uma raiva do vento aqui Pra frente de onde eles estão Vocês todos vêm aqui pegar essa galera Os goiascas vêm aqui Vocês aqui Esses larbadeiras vêm pra cá O mamute deles deve estar chegando o montante vem para cá também, o cavalari tem que ele salvar o nosso canhão o arbadeiro, seguindo para cima do mamute ali, o montante seguindo para cima aqui só um grupo de cavalaria vem para cá, os outros dois podem continuar indo ali e salvar a galera um arregado de vento aqui então você sai de cima do morteiro ai, vai salvar espera a galera vem ai a cidade como disse eu vou devastar, não quero manter ela, só quero pegar a cidade lá que está perto do Ulfic, só que eu só quero devastar para atrapalhar o poder dos ex-lindas o mamute já está correndo também, não tem ninguém para ajudar ele em combate, então ele corre fácil vitória, nem precisamos matar o mamute para ganhar, ótimo, ele também não veio aqui brigar com nossa fronteira de frente mas a gente tem bastante o arbadeiro, então ele não deve fazer quase nada vamos encerrar aqui, vitória contestável ok, então vamos devastar essa povoada aqui assim a gente atrapalha a província inteira dos ex-lindas e quem sabe a gente comece a causar umas ordens públicas ai não, está mais set ainda, ok mas a capital deles já era, então a maior fonte de dinheiro que eles tinham acabou o momento de Saros, agora com o dinheiro que a gente tem a gente vai construir aqui um negócio de ordem pública e essa conexão aqui com o restante do dinheiro eu poderia pegar agora a guarda Kremlin fantaria de machado superiores que dá dano de fogo e dano perfurante então é muito bom, e tem que colocar essa galera aqui por esse Stegaltz então acho que é isso que eu farei vamos tirar acho que todos os arqueiros eu vou tirar acho que eu tenho dinheiro sim então vou pegar 4 desse 4 quanto que é um desse aqui? 1000 vamos tirar esse cara aqui então que aí eu põe ele no outro exército lá do... o maluco eu esqueci o nome qual que é o seu nome meu querido? Moskovik Volkov é esse ai mesmo cadê o nosso queridíssimo Nestor? tá chegando ai perigo de inverno tem 12 autógrafo de crença com 14 de guarnição é bem provável que daqui a pouco ele não consiga manter o exército dele não é possível que ele ta ganhando dinheiro do nada eu queria as duas daqui ta gerando zero então a gente vai tentar ir lá pra pegar a província de cima quantos jogos tem uma rebelião aqui? 4 espero que eu consiga me defender vai demorar 4 turnos pra terminar de construir a primeira guarnição mais fraca ali 5 pra construir a outra acho que por enquanto eu vou voltar aqui Catarina não vou continuar avançando não que eu preciso esperar a guarnição ficar pronta pra sair avançando de novo mas já deu pra dar um avanço legal ai a gente empurrou um pouco ai o Ulfric pra província dele já estamos conseguindo guarnição nas fronteiras dele vai ser um pouquinho mais difícil dele chegar nas nossas cidades agora vamos ver o que ele vai fazer agora que a gente declara o pass provavelmente voltar pra cidade dele bem que ele podia ir lá atacar a Bretonnia pega ele tira o exército daqui ai eu ataco a cidade dele tranquilo e aí eu ataco a cidade dele tranquilo tá bom aliás de defesa aceito preciso voltar a Catarina daqui a pouco também pra melhorar o exército dela com as unidades novas que a gente pode recrutar lá substituir algumas fantarias por guarda Kremlin aqui ficar só com a orbadeira não dá só com a orbadeira não dá se eu não me engano pros da noite eu quero acargar aqui essas regiões de Norsk aqui são clima desagradável então o debuff deles não é tão grande quanto o meu que é um clima inadequado mas mas mesmo assim eles não colonizam o que você vai ter de mim? então vamos indo com a Catarina aqui olha um pouco que fica estável enquanto a gente constrói as coisas que precisa então Catarina já que você vai ficar parada um tempo aí em frente do seu exército quanto tempo a gente demora pra pegar essa galera aqui defensores de Alexandrov e guarda Kremlin tem frenesi? nossa essa fantaria é muito boa vamos tirar uma orbadeira aqui vou pegar um de vocês guarda Kremlin eu não vou recrutar porque demora 4 turnos aí é demais um dos urs aqui então vai demorar 6 se eu recrutar no global então não compensa pra você eu quero pegar aqui as águias, vamos pegar duas águias as águias a bloca de erengrade já está pronta tem que faltar um turno para essas unidades ficarem prontas eu vou tirar até deixa eu ver eu tenho dois mil então vou tirar mais dois de vocês pegar mais duas guarda Kremlin ele é bom pegar mais uma né então cancela uma águia aqui só pra ficar quatro guarda Kremlin aí a gente já vai ter força suficiente agora pra atacar essa cidade aqui do Cijo Traken do Zeisling o Nestor está ficando boladíssimo assim que eu terminar de conseguir essa guarnição eu vou voltar com a Katarin porque já estamos no turno 92 e eu preciso correr para recrutar esse exército com ela se não ferrou meus amigos vamos passar o turno mais uma vez só para encerrar para a gente já começar a próxima parte podendo se movimentar livremente vamos dar uma acelerada aqui né então e aí mas finalmente agora nossos exércitos estão começando a ficar mais fortes né já ficaram um pouquinho mais forte que os arbadeiros mas ainda assim não era suficiente para a gente conseguir brigar com o Norska tranquilo né só mesmo que a gente tivesse magia do exército igual da Katarin mas agora a gente vai sair atropelando com as unidades novas literalmente a gente vai ter urso né não são bem ursos gente já vou explicar isso para vocês não são bem ursos que tem aqui na no Warhammer porque como eu disse não tem um modelo oficial de ursos para a facção Antiques Leve porque ela não tem uma DLC oficial então os caras meio que desenharam em cima do modelo do grifo do império mais importante que agora a gente pelo menos tem alguma unidade parecida com os ursos né Meirinho a famigerada expressão da soberania dos senhores mas a gente espera que algum dia vai ter ainda uma DLC oficial de Kisleve aí porque vale muito apenas então se sair pode ter certeza que eu vou comprar tá então eu vou encerrar essa parte por aqui gente porque o vídeo já está ficando grande então eu espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa o seu like aí embaixo compartilha o vídeo com os amigos se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito na próxima parte a gente vai voltar lá com a Catarina para recrutar nosso exército e mandar o Nestor atacar os Aisling com suas novas unidades então eu vejo vocês na próxima parte da campanha de Kisleve e tchau E aí